Ooooooba! Cientista! Na primeira partida, que daora, não tem arma nenhuma aqui, estou muito feliz, ai meu deus do céu. Peraí eu, NÃO! AAAAAH! Não foi. Vem a desfrogar porque tu ainda não abriu o ticket no meu tag dele. Agora eu vou abrir, eu vou abrir, eu só tenho que terminar de gravar o vídeo agora, que eu acabei de começar. Pra mim virar youtuber, pô, eu tenho que primeiro, né, gravar um vídeo no servidor, né? É, né? Faz que, pô... É só tu fazer o... AAAAAH! Ai meu Deus do céu! A de Demacred, por que tu teleporta pra mim, cara? Cheio, cheio de classe D. O cara vai em mim. Pô cara, por que que você teleporta pra mim? Podia ter muito me ferrado ali naquela hora, mano. Essa é a intenção, meu. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Vai pegar aí, mano. Mas roubaram tudo já! Opa, pode ir, pode ir, mano. Pode ir, meu. Pode ir, ó. Eu não tô a fim de ir nesse elevador aí não, mano. Pode ir, você... Eu vou ficar de boa aqui. Porcaria nenhuma de bônus, doces, merda. Será que tem PC? Meu Deus do céu! Corre! Corre! Socorro, guarda! Vem, vem, guarda! Vem, guarda! Vem, guarda! O chapéu é meu! NÃO! Pega o Michael! Pega a Michael aí, pega a Michael! Ah, tá bom. Você insiste, né? Pô, cara! Ah, só que... OU! OU! Amiga, é que você não viu a minha, né? OU! AH, NÃO! Tu vai, tu vai, tu vai! Tu vai, tu vai, tu vai! Tu vai, tu vai, tu vai! OU! 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 Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Como é que eu tô vivo? Tá, passou! OU! 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 Acabei de entrar nesse jogo, não sei como que joga não! Ah, beleza! Eu vou te ensinar agora, mano! Você virou classe D, mano! Uma das piores classes do jogo, mas também é uma das melhores! Basicamente, todo mundo aqui te mata! Menos a galera verde! Os verdinhos não conseguem te matar! O resto tudo consegue! Os verdinhos? São os caras verdes que eles spawnam só depois! Eles só vão spawnar depois! Então fica de boa! O maior perigo é os caras cinzas e os monstros! E os caras azuis também! Os caras brancos, eles são neutros! Ou seja, a gente pode tanto matar eles, como se aliar a eles! Então bora! Nosso objetivo é escapar desse lugar! A gente tem que achar uns cartões! Tá! Vamos achar um cartão por aqui! Se a gente achar cartão por aqui, a gente pode nem achar nada! No caso, já morreu gente aqui! Aqui, esses são os cartões! A gente tem que pegar... Opa! Ah! Você pegou a pistola! Pode ficar só! Vai ser uma arma! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Não cara! Eu tô ensinando o cara a jogar! Calma! Vem! Vem comigo! Corre! Vem comigo! Vem comigo! Tem bicho vindo aqui mano! Não gasta muita estamina não, tá? Tenta não gastar muita estamina! Acabei de tomar coca! Que ferro! Eu não tô falando com você! Eu tava falando com o Vini! Ele andou... Guarda essa pistola! Guarda essa pistola Vini! Guarda a pistola Vini! Calma! Ele já morreu! Ele já morreu! Acho que o Vini não morreu! Ai, porra! Ah, calma! Oi, amigos! Tô soltando num negócio! Ai! Ah, eu tinha a coquinha ali, tá? Se você quiser! Não! Ele não tá mais! A gente não tá mais não! Ai! 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 Corre! 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 Vem para o lado! Oi negro! Deixa eu ver o que tem aqui, mano! Deixa eu ver o que tem nesse lugar daqui! Atenso! Dr! 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 Vem, Dr! Vem, Dr! Vem, Dr! É, Dr! Aqui! Rápido! Não morra, não morra, não morra Não, não, não Não, Keitar, não Ele era tão jovem, deixa eu roubar as coisas dele aqui, mano Kit? Você quer kit? Calma, cientista Quase morreram Tá aqui, ó, tá aqui, ó Ah, é sacanagem, hein E aí, rapaziada Ah, veio o MTF? Fala sério Não precisamos, pode aniquilar o Pinto Ah, gente, vai... Só falta o PT, então fica aqui no elevador Que assim fica mais fácil pra me matar você quando acabar a partida É, o que? É, mas... Ah, é, mano Que fácil, cara Ah, matei Ah, não, não acertei de novo não, cara Só porque eu acessei o Twitter Eu quero saber o Uvo Cadê o X? Cadê o X? Cadê o X? Eu consegui, cor rosa Como que pega doce? Pega só doce Eu tenho Eu tenho Bora procurar DOCTOR! DOCTOR! Ah, tá bom Você, você vai pegar a arma pra prender a gente, cientista? Capaz, eu não sou desse tipo Que lindo Cadê a pô do cartão preto, mano? Como que ele não tá vendo o cartão preto ali, cara? Ele é muito cego, mano Ele vai, ele Graças a eles a gente vai ser Como é que ele não tá vendo o cartão preto? Ele pegou o cartão preto, mas ele tá vendo o cartão preto, cara Meu Deus, Tembi Você é muito cego, cara Tem zumbi? Ah, mano Ferrou, mano, ferrou, eu vou morrer, mano Sou muito ruim contra os zumbis Eu não sou uma planta Eu tenho aqui, ó, pra você, um presente Um presente pra você, aqui, aqui no chão, aqui no chão Socorro, gente É o zumbi, mata o zumbi Ó o cachorro aí, ó o cachorro aí Ó o cachorro aí, não, ele caiu Eu vou desativar, vou nada Vou desativar, vou nada Vou desativar, vou nada Vou desativar, vou nada Oba, caí tipo Na última partida, que maravilha Ah, manca de cachorro, velho Quer trocar? E aí, guardinhas? Olha o gostei, olha o gostei E aí, guardinhas? 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 Eu persegui o outro Opa, e aí, amigo? Eita, é... Qual as suas últimas palavras? Demorou demais Gente, não Lá embaixo, lá embaixo Ele desceu, ele desceu, ele desceu Volta aqui, volta aqui, volta aqui, gente Vou ficar aqui, vou ficar aqui Vai lá, vai lá, dog Vai lá, zumbi Matei Morra, caralho Por que que ele tava... Fiquei sabendo que vocês queriam fugir ali pelo elevador Vem me dar um abraço Vem ser filho da puta Cê é o próximo, amigo, cê é o próximo Cê é o próximo Cê é o próximo Só dá uma olhadinha Olhar não faz mal, mano É, então volta Ai, matei ainda! Como que eu matei esse cara, mano? Ele tava dentro do elevador e eu consegui matar ele Que que é isso, cara? Como é que eu matei o CS desse e ele tava dentro do elevador, mano? E aí, sem conta? Ah não, peraí, Hex? É, eu mesmo Meu Deus, eu achei eles Eu vou matar eles, mano, vou comer todos Voltem aqui, voltem aqui Vou ser o último Ah cara, ele spawnou o caos Gente, não entra não, não entra não, ele tá com granada Não tem, não tem Mas tô dando um tapa e voltei É pior que granada, gente, é bolinha Palma, p spectrum É só dois, é só dois Vamo zumbi, vamo zumbi Vamo zumbi Vamo zumbi Ilumina pra mim que eu atiro É, tá pom Preção Que ilumina pra mim que eu atiroquim? Eu vou te matar agora, cara Onde chamou aqui em cima Eu não vejo nada É, então tá, não vejo mais É, não vê Apaga a luz ai NUSSA, volta, dó Mano Na moral, os zumbis apertaram o elevador Cara, vocês deixaram seu papo morrer Lá em cima Ah, seu zumbi Competente Aê, ganhamos, mano Muito fácil, cara Muito fácil Mas bom, guys, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se vocês gostem, inscrevam-se no canal Ative o vídeo, não esqueçam de se inscrever mais vídeos Entrem no servidor de coisinha na descrição E falhão